Oi galera, tudo bom? Hoje a gente vai fazer a compra de casa, a despesa do mês E a gente resolveu gravar pra vocês pra mostrar como que a gente faz E o jeito que funciona pra gente aqui A gente sempre sai de casa com a listinha A gente olha na geladeira, no armário, vê o que que tá faltando A gente anota aqui e a gente compra lá Então a gente vai gravar estilo vlog Espero que vocês gostem Ok, vamos E aí 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 Nossa Senhora Gente E aí 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 Eu não comprei carne, eu até criei essa, né, pra comprar a carne, só que a gente tava com pressa, então eu queria esses frangos congelados, que é o filézinho que a gente costuma comprar, que a gente não compra a peça de limpeza. E mesmo assim, vocês vão ver, ó, eu não comprei produto de limpeza também, porque já tinha, não precisava, a única coisa que eu comprei de produto de limpeza foi o detergente que tava faltando. Eu não comprei nem fruta, nem nada, porque eu não faço feira em mercado, eu não pego nada de verdura, de fruta, a única coisa que eu comprei foi o morango, que era pra o Miguel comer na hora. O meu pai traz tudo pra mim, do seasa, fruta, verdura, essas coisas, então eu não comprei no mercado. Então a única mistura, a única coisa foi o frango, que eu comprei, não comprei produto de limpeza. A única coisa de higiene que eu comprei foi de desodorante, teve mais um, só que o Gilberto já pegou pra usar. Comprei o PM do Miguel, sabonete pra gente, nem pasta de dente eu comprei, eu só comprei a pasta de dente pro Miguel. A única coisa de diferente é o chamito, que é o único danone que ele toma, é o chamito, ele não toma mais nenhum. Ó, as coisas que eu comprei foi 2kg de frango, aí eu pego esse filezinho, que a gente não pega frango inteiro. Comprei 4 molhos de tomate, comprei 2 latinhas de milho, comprei 1 pão, 2 macarrão, sal, farinha de trigo, nescau, o chamito do Miguel, maionese, comprei um óleo, azeite, que a gente tava precisando, comprei bolacha, e olha que é as bolachas normais, a gente não costuma comer recheada e nem dar recheada pro Miguel, a única bolacha que ele come é essa daqui. E a bisnaguinha, chocolate, mais ou menos, tipo assim, diferente, mas só que, né? Sabonetes, sabonete do Miguel, os desodorantes, a pasta de dente do Miguel, ela é um pouquinho carinha, só que ela dura muito, 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 e foi a dentista que recomendou essa daqui, então a gente sempre só compra dessa, tem que ser essa. E o condicionador dele que tava faltando. Aí o único danone que ele toma, que é o chamito, e de vez em quando. Os únicos produtos de limpeza que a gente comprou foi detergente, foi 3 detergente, porque a gente não tava precisando. E os ovos, e a caixa de leite, que vai bastante leite aqui, a caixa de leite. Então só essas coisinhas, aí um saco de arroz que tá lá em cima da mesa. Então só essas coisinhas, sem produto de limpeza, sem produto de higiene, sem frutas, verduras, essas coisas, e sem mistura, que é as carnes, deu 208 reais. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho, de fazer compra com a gente no mercado. Se vocês tiverem alguma dúvida, ou se vocês gostaram desse tipo de vídeo, me avisa que a gente faz sempre, tá? Então, beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!